Em um lugar podemos achar a coxa e o ombro do mamute, com porções de carne e unhas nos dedos dos pés e pelos e ainda aderidos aos ossos enegrecidos. Ou seja, você tem o osso, carne ainda, parte dela, mas em pedaços. Perto está o pescoço e o crânio de omisão, com suas vértebras aderidas aos tendões e ligamentos e chifres intactos. Não há sinal de faca ou corte, os animais foram rasgados e espalhados como palha, embora alguns deles pesassem toneladas. Misturadas as pilhas de ossos estão árvores, também torcidas e empilhadas, em grupos desordenados. E tudo está coberto por uma fina lama solidificada pelo congelamento. Debaixo de tudo isso, uma ponta de seta de sílex, de pedra vermelha, finamente devastada e graciosamente talhada. Você percebe? Tem todos os animais ali, e depois embaixo, significando período anterior, seguindo o modelo evolucionista, uma peça finamente talhada, humana. Quem fez a machadinha? Foi um ser humano. Poderia ser um antediluviano? Por que não? Próximo. Observe o Mamute, que o Mamute e o Visão foram torcidos e partidos, retalhados. Olha, eu estive no Furacão Catarina. Foi mais ou menos lá pela meia-noite, não é? No sul de Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul, ali perto de Torres. E eu saí lá perto de Porto Alegre, bem de madrugada, e quando era sete e pouco da manhã, nós chegamos a Torres. O vento estava a 70, 80 km por hora ainda. E nós tentamos passar de Torres, e eu tinha uma reunião, lá em Florianópolis. Havia centenas de árvores na pista da rodovia BR-101. Estou trancado. Nós fomos andando pelas laterais. Eu nunca tinha visto uma devastação visualmente, estando vendo. Todo o sistema elétrico cortado, toda a água cortada, os canos rebentaram. Você tinha eucaliptos de 40 metros torcidos, eu nunca tinha visto. Torcidos e despedaçados, aos pedaços. Eu vi um poste enorme com um bloco desse tamanho, embaixo de um anúncio de um enorme, esses backlights. Arrancado, jogado e torcido. Pesa toneladas. O que é isso? Centenas e milhares de casas sem os tetos. Tetos inteiros voando, 10, 30 metros de extensão. Uma coisa nunca tinha visto, espantosa. A ação do vento, isso é o que eu queria chamar a atenção. A ação do vento, ela pode produzir isso. Agora veio o Sergei Zimov, em 2006, e diz assim, ó. A área vasta foi sepultada no decorrer de muitos milênios. Opinião dele. E há uma poeira incomum que cobriu os ossos de mamutes, bisões, tigres, dentes e sabres, da grama que se alimentavam e depois congelou por 10 mil anos. Eles já, eles imaginam que isso, todos esses animais são muito recentes. Mas, pode ter surpresas nesse sentido. Mas, vejam, poeira, finamente especial, e ossos e partes do corpo despedaçados e jogados. Próximo. Qual a relação do aquecimento global com isso? É óbvia. O aquecimento vai expor a região polar. Ele tem 950 quilômetros cúbicos de turfa. É uma montanha de animais e vegetais. E eles estão espalhados em 1 milhão de quilômetros quadrados. Agora você imagina, 1 milhão de quilômetros quadrados com 20 e poucos metros de espessura. E esse freezer desconectado. Epidemiologistas estão apavorados com isso. Vocês podem perceber o que vai acontecer. Você expor o cemitério de uma vez para o mundo vai afetar água e ar. Percebe? A gravidade da situação. Então, tudo isso que está frisado vai descongelar. É claro que não vai ser assim, ó, um ano. Mas ele vai nessa direção. Próximo. Previsão 6. No futuro, pode haver cada vez mais a descoberta de milhares de fósseis, incluindo fósseis humanos gigantes, nas atuais regiões desoladas do gelo, em boas condições de preservação. E nós arriscamos a dizer que a gente podia até, quem sabe, fazer análise de DNA. As características morfológicas desse homo serão visivelmente superiores ao homem moderno, acima do atual em capacidade e tamanho. Será possível determinar a idade de carbono 14 em ossos ou dentes não mineralizados com aproximadamente 50 mil anos de carbono 14, ou 5.500 anos reais, e também análise a nível celular de órgãos e tecidos do DNA e do genoma, que comparados com o padrão humano atual, apresentarão um DNA mais perfeito. Eu não sei quanto disso vai ser possível, mas a gente sabe que o DNA atual humano, ele tem aproximadamente 5 a 6 mil defeitos. Então, eu estou dizendo que se fizerem uma análise de DNA antidiluviano, será melhor e terá menos que os 5 ou 6 mil defeitos genéticos. Terá menos. Conclusão. Com o aumento da temperatura mundial e do crescimento do transtorno climático, as regiões polares, as montanhas e cordilheiras, cobertas pela neve, se derreterão cada vez mais. E isto fará que o permafrost, que é essas... Aqui é lodo, viu? Lodo. Formado de areia fina em comum, no círculo polar ártico, e o grande freezer do polo sul e das altas montanhas entre em curto circuito. Observe que tanto Marche, no passado, como Zimov, agora falam de animais gigantes despedaçados. Próximo. O lodo é formado de uma areia fina em comum. A possível origem eólica parece ser uma explicação muito interessante. Ela conduz novamente à versão bíblica. Deus fez passar um vento fortíssimo para sepultar esses animais e tirar esse cemitério que cobria os oceanos. E os sepultou. Então, a presença eólica é interessante do ponto de vista bíblico também. Será percebida e comprovada a ação eólica na formação das turfeiras. E isso vai corroborar o relato bíblico. Próximo. Entre eles aparecerão surpresas intrigantes, como, por exemplo, seres extintos com quase 500 milhões de anos e até os tempos atuais, que permitirão uma análise de órgãos, tecidos bem detalhados. E até o DNA. A consequência será uma redução das idades desses fósseis, colocando-os em aproximadamente, no mesmo período de tempo, algo como 50 mil anos, tanto carbono-14, correlacionado com o tempo real, ou 0,2 a 1% de DNA, aproximadamente 5 mil anos reais. Próxima. Dentre os fósseis encontrados e analisados, estarão dinossauros. Estou correndo risco, mas eu acho que serão encontrados dinossauros nos polos muito bem conservados e seres humanos anatomicamente modernos. Não estou dizendo que eles estarão juntos, mas eles serão encontrados. Isso levará, mas pode ser, viu? Isso levará a uma completa revisão da coluna geológica e do tempo de tais fósseis. Próxima. Quanto aos seres humanos, eles irão mudar radicalmente os conceitos evolucionistas atuais, cujas ideias são de seres humanos sempre simiescos, abrutalhados, tamanho pequeno, capacidade craniana diminuta. Poderão ser encontrados seres humanos anatomicamente modernos com mais de 2 metros e 50, mais do que esse, o... O Xishun Bao, né? Aqui está a esposa dele. Não é a filha... Ele esteve no Brasil, né? E eles terão mais do que essa altura e a capacidade craniana é de aproximadamente 2.000 centímetros cúbicos. Próximo. Estamos quase terminando. Será possível também a análise do DNA, no qual o genoma será tecnicamente perfeito, ou mais perfeito, né? Comparado com a espécie atual, com as 6.000 doenças genéticas que nós temos. No futuro, novas descobertas e sublinhas, inusitadas, inesperadas e surpreendentes, atestarão a verdade do texto bíblico e apontarão para o Criador. Terminou.